Por que a maioria das pessoas rejeita muito as doutrinas importantes da Bíblia? A predestinação em Efésios 1, por exemplo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos separados e referenciar perante ele, amor, nós predestinou. A predestinação é bíblica. Quem não é bíblica é quem rejeita essa predestinação. O problema é uma questão de aceitação. Só que assim, isso aqui é uma coisa que é o seguinte, é o Criador que fez. E quando você rejeita uma coisa que é do Criador, aí que é complicado, está evidenciando muitas coisas. Que aí sim, talvez a pessoa não é salva, porque acontece que aí a pessoa fica querendo para si a glória da salvação. Porque na verdade ela quer crer no livre-arbítrio, porque ela tem opção de escolha, porque ela quer um pedacinho da glória da salvação. Ela acha que tem que fazer alguma coisa ainda para ser salva. Tá, então por que o Messias morreu? Aí ela entra em outra heresia, uma heresia que puxa a outra. Morreu então para possibilitar a salvação. Nossa, isso é uma heresia pior ainda. Ele não possibilitou nada, ele salvou efetivamente. Então, os problemas começam por aí. Então, uma heresia vai levando a outra. Esse é o problema do arminianismo. Então, cuidado. Cuidado com as pessoas que rejeitam essas coisas claríssimas na palavra. E assim, além disso, aí elas saem atacando só as pessoas que elas discordam, mas não atacando o erro e atacando as verdades que essas pessoas que elas discordam estão falando. E aí que é o problema. E o que acontece comigo? Eu fico indignado e triste por alguns pregadores apenas deixar de ensinar algumas coisas e caem em algumas armadilhas, vamos dizer assim, teológicas. Eu vou chamar assim. Trindade é uma armadilha teológica. Nem na Bíblia existe a palavra trindade. Apocalipse 1. Um já fiz vídeo sobre isso. Inclusive está aqui. É o vídeo que eu falo sobre o nome do Criador. Está aqui. Apocalipse 1. Uma hora e vinte minutos. Duração quase. Eu explico. Meu irmão, tudo que você precisa saber sobre esse conceito equivocado de trindade está aqui. Assista esse vídeo para você entender. Então, em Apocalipse 1 já fala que o Messias não era uniciente. Ele teve que receber a revelação do Pai. Revelação de? Do Messias lá. E a rocha-ramaxia. A qual o Criador lhe deu. Ué. 95 depois do Messias. O Messias não estava glorificado? Já estava. Então, por que ele teve que receber a revelação do Pai para transmitir para João? Compreendeu? Ué. Não são as mesmas? Não tem os mesmos poderes? Opa. Não tem o mesmo atributo? Opa. Então, cuidado. Trindade é um embuste. Simples. Então, você vê estas coisas. Você tem que pensar muito sobre isso. Então, divergências teológicas. Elas vão existir. E o que me deixa indignado é que alguns pregadores deixam de ensinar essas coisas. Então, trindade. Eles creem na trindade. Aí é complicado. O tormento eterno no inferno. Eu digo assim que não é uma heresia que vai te condenar, mas é um erro teológico dessas pessoas. Por isso, uma dica para a gente teológica. O cara está lá ensinando, por exemplo, o tormento eterno. Você segue o pregador lá que ensina o tormento eterno. Até não sei se até Paulo Júnior está ensinando o tormento, porque ele sempre pregou o tormento eterno. Ele fala que é para sempre. E a consciência não vai ser tirada. Eu já vi muitas pregações. Todos reformados também, com exceção do John Stott. O John Stott é aniquilacionista, assim como eu. Defende que primeiro vai acontecer um julgamento justo, segundo as suas obras. É o que o Apocalipse 20 diz. E depois, então, a pessoa lança um lago de fogo. É a segunda morte. Então, ali, deixa de existir. Não tem objetivo nenhum deixar a pessoa sofrendo. Até porque, se a pessoa está lá sofrendo, ela vai estar blasfemando. Ela vai estar pecando contra o Criador. Tendo ódio contra o Criador. Porque o Criador que colocou ela lá, então, o pecado jamais iria acabar. Ou seja, iria entrar em contradição com outros textos. A aniquilada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 51 e 58. Então, assim, tem divergências teológicas. Agora, é complicado outros que ficam defendendo o dízimo com os seus dinheiros. Isso não existe também na Nova Aliança. Então, eles são filhos do diabo? Creio que não. Alguns, na maioria, é. Mas creio que alguns não. Só que estão deixando de ensinar toda a verdade. E aí é complicado. Porque muitos ainda estão dentro do sistema denominacional ou religioso. E esse é o problema. Tem que sair disso. Só que o que acontece? Mesmo assim, a edificação do corpo do cordeiro está sendo feita. É complicado porque está sendo mais devagar. Por causa do quê? Por causa dessas contaminações. Se eles fossem mais sinceros, eles pegariam, teriam humildade, analisariam melhor o que está sendo ensinado, o que a Escritura realmente diz e pensariam. Opa, peraí, não é bem assim. Por que eu vou falar Deus se Deus nem nome é? Então, e continuam falando Deus. E os caras são estudados e são teologizados e tudo mais. Tem canal no YouTube. Isso é triste. É complicado. Mas vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. A não ser você analisar tudo e retenha o que é bom. Fazer o que Paulo ensinou. Analise tudo e retenha o que é bom. Então, veja quem é que está ensinando. Aprenda com o que alguém está ensinando. Por exemplo, eu aprendi muito com o Paulo Júnior. Doutrina sobre regeneração, arrependimento, fé. Muitas coisas interessantíssimas. Agora, para mim foi um leite espiritual. As primeiras pregações que eu vi foram o Paulo Júnior. Então, imagina. Eu cresci ouvindo o Paulo Júnior. Só paulada e chicode. Aí, o que acontece? Depois eu fui aprofundando. Fui ouvindo lá os reformados, os calvinistas. Então, agora eu estou mais em hebraico e grego. Que é o original. E disso, explicando para as pessoas. Então, eu já estou explicando o Apocalipse. Tem alguns vídeos aí já no canal. Como eu te mostrei aqui. E estamos indo. Já tinha outros vídeos ao vivo também explicando nos originais. O arrebatamento da igreja nos originais. Então, assim. Cabe a você pegar e analisar tudo. E reter o que é bom. E aplicar na tua vida as verdades. E aí, junto com isso, você... Obviamente, orar. Não precisa nem falar isso, né? Orar para pedir discernimento. Para compreender as verdades. Se você só ficar assim. Fulano, ciclano. Você não vai aprender nada. E vai só ficar vendo vídeos ou pregações. Ou escutando cultos. E não vai aprender nada. Não adianta nada. É inútil também. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E assim... É muita coisa. Então, você sempre vai estar aprendendo. Só que o cuidado que você tem que ter é quanto a confusão doutrinária. Porque assim... Uns não vão ensinar o que outros estão ensinando. Entendeu? Então, assim... Você pega hoje e vê vários caras querendo acusar outros de filho do diabo. Herégeo do diabo. Por exemplo... Nossa! É calvinismo e doutrina do diabo. Por quê? Porque manda as pessoas para o inferno. O Criador predetina as pessoas para o inferno. Meu irmão, isso não é do calvinismo. Isso é da Bíblia. Só que você já nasce condenado, amiguinho. Então, não é que está te mandando para o inferno. Você mesmo que está se mandando para o inferno. Olha aqui... Só que assim... A palavra inferno eu estou falando aqui só para você entender. A palavra inferno nem existe na Bíblia, no original. É... Sheol, Hades, Guêne e Tartar. Só para começar. No original é isso. Em hebraico e grego. Então, olha aqui. Romanos capítulo 9. Você já leu? Vamos ver aqui o calvinismo que é do diabo. Olha o calvinismo. Romanos 9. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei Sarah terá um filho. Não ela somente, mas... Também Rebeca. Ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos. Está falando aqui dos filhos de Isaac. Nem tinham praticado o bem ou o mal. Olha o que quebrou... Por que que a Bíblia... Por que que o apóstolo Paulo está falando que... E ainda não eram gêmeos? Por que que ele já começa assim? Opa, peraí, eram gêmeos. E não eram nascidos ainda. Nem tinham praticados... Nem tinham praticado o bem ou o mal. Parêntese. Para que o propósito... Olha aqui. Para que o propósito de quem? Do teu livre-arbítrio? Da tua vontade livre? Propósito do Criador. Nada a você. Nada. Quanto a eleição prevalecesse. Quem é que elege? Alguém elege. Você vai votar lá? Você que está elegendo. Não por obras, mas por aquele que chama. Olha isso. Quem é que te chama? É você mesmo que te chama? Agora eu quero servir o Criador. Ninguém fala isso. A não ser que você é realmente regenerado. E mantenha-se isso durante toda a sua vida. Não por um ano só. Porque eu já conheço um monte de gente aí. Ah, porque é alegria. Bíblia. Ah, eu quero ler, orar. O que é Bíblia? Nossa, Criador, eu quero mudar. Passou um ano. Está pior do que antes. Que era do mundão lá. Então assim. Para que o propósito do Criador quanto à eleição prevalecesse. As pessoas têm que aprender português, cara. Não é possível. Prevalecesse. O que prevalece? É um poder mais forte que você. A eleição mais forte que você. Mais forte que a sua vontade. Não por obras. Não pelo que você faz ou deixa de fazer. Mas por aquele que chama. É a vontade dele que prevalece sobre você. Graça irresistível. Já fora dito ela. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito. Amei Jacó, porém a voz de Isaú. E aí? Deus ama todos? Olha, alimento mais sólido aqui para você. O Criador ama todos? Não. Olha, quem que está odiando aqui? Gêmeos. Que diremos, pois? A injustiça da parte do Criador. O Paulo já está adivinhando o que você está pensando. Tá, Beri? Como é que o Criador ama Jacó e não gosta de Isaú? Nossa, isso é injusto. Aí, Paulo. A injustiça da parte do Criador já te responde de modo nenhum. Ele diz ao Moisés, terei misericórdia de quem me aproveita e misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser. Compreende? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Olha esse texto. Não depende se você quer ou não. Ou de quem corre. Ah, eu vou fazer algo para a sua fação. Não depende de você, meu amigo. Mas do Criador usar misericórdia. Olha o que ele fala. Esse aqui é a doutrina de demônio. Os caras falam. Nossa, diabo que ensinou. É Calvino que inventou o calvinismo. Isso aí já passa. É ignorância. Porque não foi Calvino quem inventou o calvinismo. O Calvino já tinha até morrido. Quando inventaram o calvinismo. Inventaram esse termo em resposta aos remonstrantes. Que eram hereges, descendentes, alunos de Armínio. Então inventaram isso apenas em homenagem. O nome calvinismo apenas em homenagem a Calvino. Nada de... E assim, meu... As pessoas têm que entender que os cinco pontos do calvinismo são apenas cinco pontos extraídos da Bíblia. Ao contrário dos cinco pontos do arminianismo. Os cinco pontos do calvinismo foram respostas aos cinco pontos do arminianismo. Que eles estavam defendendo cinco heresias lá. Livre-arbítrio. Depravação parcial. Eleição condicional baseada em pré-ciência ou heresia. A expiação era ilimitada. Ou seja, Jesus morreu por todos. A graça era resistível. Olha que absurdo. Você então pode resistir ao poder do Criador. Olha só. Você é um relis humano, mortal, nada. Uma craca humana. E você é mais poderoso que o Criador dos céus da Terra. Ah, que legal, cara. Você vive no mundo da... O quê? Nárnia? Você nasceu? Não é possível. E a última heresia era... Você pode cair da graça. Uma vez salvo, você pode perder a salvação. Credo. Pega a Bíblia e rasga, cara. Então, assim... Por que a Escritura diz a faraó? Para isso mesmo te levantei. Para mostrar em ti o meu poder. E para... Como é que é? Porque a Escritura diz a faraó. Para isso mesmo te levantei. Isso foi o Criador que estava dizendo. Naquela época lá. Para mostrar em ti o meu poder. Olha, faraó. Você não é nada. Você não é ninguém. Você só está governando o Egito por enquanto. Mas eu te levantei. Para quê? Não foi? Porque você quis isso. Eu é que te levantei. Olha, o Criador que levantou a faraó. Para quê? Para derrubar depois. Para mostrar o poder dele. Para mostrar os milagres. As pragas. Os negócios que aconteceu tudo lá. E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Até hoje é falado os milagres que foram feitos. Filmes foram feitos de Moisés, faraó e tudo mais. Tem que pegar a Bíblia e fazer você comer. Para ver se você entende. Entendeu? Então, é um troço escancarante. Isso aqui é do demônio. Os arminianos do Yutoba pegam e enchem você de heresia. Dizendo assim. Nossa, calvinismo é do demônio. Nossa, é doutrina do diabo. E o pior, pessoal. Não é impassumido que fala isso. É os ditos crentes. Os ditos caras que pegam a Bíblia e fazem estudosinho bíblico para você. Irmãos. Irmãos. Está entendendo? Acorda. Você tem que entender o tanto de falso método. Aí sim são falsos métodos que tem por aí. Porque está chamando uma doutrina bíblica que é o Criador que instituiu do diabo. Cuidado. Esses caras são os mais sujos que existem. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece aquele apraço. Olha só. Aí você se indigna e fala assim. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu a sua vontade. Onde é que está que graça resistível? Cadê graça resistível aqui? Quem jamais resistiu a sua vontade? Você é capaz de resistir a vontade do Criador? Me diz. Quem que é você, cara? Quem que é você? O Criador só faz assim. Você desaparece. A soberba humana é algo assim podre. Isso sim que é podre. Aí, Paulo ainda vai mais além com você. Ele fala assim. Quem é o seu homem para discutir isso com o Criador? Porventura pode objeto. Objeto. Compreendeu? Objeto. Perguntar a quem o fez por que me fizeste assim? Você não pode nada. Você escolheu o lugar que você ia nascer? Você escolheu quem seria ser? Você que escolheu o teu nome? Você escolheu como você queria ser? Sua aparência você escolheu? Você escolheu quem foi seus pais? Tudo isso influencia grandemente em nossas vidas. Você pode? Não. O Criador que escolheu tudo isso foi você. Então você não tem o que fazer. Nós não temos escolha livre. Portanto, o livre é uma heresia. Então assim, eu poderia falar muito mais sobre isso aqui. Aí ele continua assim. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para um e outro para desum. Aqui começam os caras a pegar e dizer que a doutrina da predestinação seria algo diabólico. É diabólico, né? O que o Criador estabeleceu é diabólico. Beleza, né? Ele escolheu só Israel em toda a antiga aliança. Passou 4.500 anos e o Criador não escolheu mais ninguém. Somente o povo de Israel. Todos os outros povos do mundo, Babilônico, Egito, tudo que é outra coisa, grego, medopérico, não foi nem dado a permissão de conhecer o Evangelho. Salvação, escritura, nada. Não tinha nada. Por isso eram povos pagãos. Por isso se chamaram de povos pagãos. E aí você vem hoje, ai, tudo mimizento. Nossa, mas é... Nossa. Mas só escolheu alguns? Como? Como? Gente do céu. A falta de conhecimento bíblico das coisas básicas que estão escritas há milhares de anos é demais. Então ele criou um... Ele não tem direito, por exemplo, de fazer um vaso para um e outro para desum. Que diremos, pois, se o Criador querer... Aqui que dá o versículo que diz, que é do Satanás. Que diremos, pois, Seu Criador, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Aí que tá. Vasos de ira, pessoas ímpias. Já traduzi pra você. Preparados para a perdição. Como assim? Preparados para a condenação. Como que chega nessa linguagem aqui? Essa linguagem é o seguinte. Já nascemos condenados. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória do Criador. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é morte. Você pecou, você cobiçou, adulterou, mentiu, roubou, você desenrou pai e mãe. Você teve outros deuses no seu coração. Amou mais o dinheiro do que outras coisas. Já violou todos os mandamentos. Salário do pecado é o quê? O prêmio que você recebe por ter pecado, morte. Lá no contexto de Romanos 6, 23. Que aí lá é condenação. Romanos. Já estamos, Romanos. É só vir pro 3. 23. Você... Pecou. Romanos 6, 23. Aí o que é o prêmio para quem peca? A recompensa para quem peca? A morte. É injusto isso, Rúmulo. É injusto. Nossa, como a gente vai? Se a gente já nasce aqui pecador, então, Romanos. Mas como isso? Não dá para entender. Hebreus vai dizer se isso é justo ou injusto. Hebreus 2, 2. Toda transgressão e desobediência recebeu justo o castigo. Se você transgrediu ou desobedeceu, é justo o castigo. Então, não é injusto. O que corrobora com Romanos 9. A injustiça da parte do Criador, não. Por quê? Porque ele também quer mostrar seus atributos de ira. Ah, Romanos, mas o centro do universo do mundo é o ser humano. Não, é o Criador. O mundo, a escritura diz que foi criado por ele e para ele. E nós nos movemos e vivemos por ele e para ele. Então, você tem que entender, tirar da sua cabecinha de Jerico, que você não é o centro do mundo, fia. Você não é o centro do mundo, o bombadão da academia. Você não é nada, inclusive. Você está sendo um pedaço de carne aí, servindo de cobiça para outros e para outras. Sai desse lugar, você está perdendo seu tempo, vai estudar. E assim, cara, o Criador criou-se o mundo para manifestar seus atributos. Por isso que você vê que todos já nascem condenados. O que ele faz, então? Escolhe alguns para a salvação. É o que nós vamos ler aqui agora. Os vasos de ira preparar para a perdição. Ok. Já nascem condenados. Todos já nascem condenados. Efésios 2, 1 vai corroborar isso. Vai comprovar isso. E aí ele fala, verso 23, olha aqui a esperança. E aí? E aí? Como você saberia o que é uma salvação se você não estivesse condenado? Ou se todos não nascessem condenados? Você jamais iria descobrir o que é salvação, o que é amor, o que é graça, o que é misericórdia, o que é perdão, o que é evangelho, o que é o Messias, nada. Compreendeu? Então o evangelho começa por aí. E vem esses caras e diz que isso é do diabo. Então eu pego o evangelho e queima, seu hipócrita. Queima. Não se diga crente. Não faça vídeo no YouTube. Então existem-se os falsos mestres que vão bostejar pra você isso aí. É do diabo. Ele escolheu. Mano, pega a Bíblia e destrói. Não se diga crente, cara. Não dá. Então eu estou dando apenas, inclusive, uma pincelada aqui pra você. Existem muitos outros textos, muitas outras coisas. Por isso a mensagem do arrependimento, arrependa-se, creia, porque só vai crer o eleito. Por isso que a pregação deve ser pra todos. O meu canal no YouTube, inscreva-se. O canal Romulo Oliveira. Ative o sininho de notificações pra todas. Meu segundo canal, Aprendendo de Verdade, vá pra lá. Tem vídeos lá só teológicos, só bíblicos. Compartilhe esses vídeos pras pessoas porque é muito importante que as pessoas entendam essas coisas. O assunto bíblico abrange muitas coisas. E muita gente hoje está sendo enganada grandemente por muita gente que está sem noção completamente. Então você precisa ter muito cuidado e discernimento e entendimento. E buscar analisar tudo e reter o que é bom e aplicar na sua vida. Um grande abraço. Fique na paz. Até a próxima.